O Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas foi marcado na Câmara do Recife com uma reunião solene, promovida pela vereadora Michelle Collins. O encontro foi presidido pelo vereador Eduardo Marques. Contou com a presença do deputado estadual, Clayton Collins, do secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas, Quirino Cordeiro Júnior, além de outros nomes importantes no combate às drogas. Estamos hoje aqui em Recife, aqui na Câmara dos Vereadores, é a possibilidade de trazermos essas ações aqui para o município, debatermos com a sociedade local para que nós possamos efetivamente enfrentar esses problemas todos relacionados ao cenário das drogas de uma maneira mais efetiva e com melhores resultados do que aqueles que nós vimos sendo no passado. Diante de galerias lotadas, a vereadora Michelle Collins entregou a representantes de diversas instituições um certificado, em homenagem ao trabalho realizado na recuperação de vidas. É importante que a família, por mais que seja desgastante, toda a situação continue dando apoio para a pessoa que está diante desse sofrimento todo, porque é um sofrimento essa relação de dependência, essa relação de consumo abusivo com as drogas. Então, o apoio da família é muito importante e, sobretudo, a família junto com o usuário e buscar ajuda e buscar, de fato, serviços que possam oferecer oportunidades de acolhimento e ela poder aproveitar essa oportunidade e ressignificar toda a vida. Eu estou muito feliz, porque são pessoas que dedicam suas vidas ao próximo, que amam indistintamente. E a gente hoje poder, aqui na Câmara de Vereadores do Recife, a Casa do Povo Recifense, reconhecer esse trabalho desenvolvido por essas organizações é muito importante. Foi para trazer valorização para o trabalho dessas pessoas, foi para trazer incentivo para que eles continuem recuperando mais vidas. Então, a gente está aqui alegre, porque foi um tempo muito importante. A Câmara de Vereadores do Recife A Câmara de Vereadores do Recife A Câmara de Vereadores do Recife O que é isso?